Então eu estava livre, por assim dizer. Sim, eu continuava presa na fazenda, mas estava livre por dentro, na minha cabeça, que é o verdadeiro lar da liberdade. Eu me acostumei a abrir a porteira à noite, e com minha liberdade mental veio um novo jeito de ver as coisas. Então eu olhei para a tranca, e foi muito simples abrir a porteira com a língua. Coisas que antes me deixavam perplexa, passaram a ser bem simples. Olá, meninas e meninas que leiam, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino Que Leia. E hoje eu vim trazer para vocês uma resenha de um livrinho que eu recebi de presente da editora Record, que é o Holy Cow, uma fábula animal, do David Duchovny. Eu acho que muita gente conhece o autor, que é o David Duchovny, ele fez a série Arquivo X, e também fez a série Californication, pelas duas ele ganhou o Globo de Ouro, e é bastante, bastante elogiado. E agora ele estreia como autor, né, deste pequeno livrinho aqui. Eu vou confessar que eu tinha minhas ressalvas quanto a essa história, mas no começo, pelo subtítulo, você percebe que ele é uma fábula. E ele vai contar a história da Elsie Bovary, que é uma vaca... Sim, nossos personagens moram numa fazenda. Abstraia. Se George Orwell pode, David Duchovny também pode. E essa história é bem interessante, porque vai mostrar a vaca que morava numa fazenda, e ela tem uma amiga, e essas duas vacas ficam ali, e um dia elas resolvem fugir um pouquinho ali pra conhecer os touros. Durante essa fuga, digamos assim, a Elsie vai até a fazenda, buscando alguma coisa pra abrir a porteira, pra casa, né, da fazenda, e acaba vendo o Deus Caixa, que é a televisão. E na televisão, ela vai ver a forma com que os bois são levados para o matadouro, são mortos, embalados e comidos. E isso vai mudar a vida dela, porque ela vai entrar num processo de cataclisma, ela não quer passar por isso. Ela, nossa, ela não se vê desse jeito. E ela fica muito triste, porque a mãe dela sumiu misteriosamente, ela sempre ficou brava com a mãe, pela mãe ter sumido. E agora ela descobre que a mãe dela foi morta, foi comida pelos humanos, que ela acreditava de serem amigos. Então eles vão liderar um grupo, ela, um porco e um peru, para fugir cada um pra um lugar. Ela, para a Índia, onde a vaca é sagrada, o peru, para a Turquia, que é de onde vem a família dele, e o porco, para Israel, que é um lugar onde eles não comem porco. Os personagens são muito engraçados, digamos que, por serem animais, assim, eles são bastante irreverentes. A Elsie é interessante, ela conversa com uma, digamos, tranquilidade as coisas que ela está sentindo, e por ela ser narradora, de certa forma, é como se ela estivesse contando essa história, para que o David Duchovny escrevesse essa história. Então eu gostei muito da forma com que ela conversa, falando da editora dela, utilizando referências pop, sabe? São personagens que acabam se tornando bastante interessantes de você acompanhar essa jornada louca que eles vão fazer, porque simplesmente você tem que pensar que é uma vaca um porco e um peru tentando fugir de avião, né? Não é uma coisa plausível, mas é uma coisa divertida. A escrita do livro é bastante interessante, ela é narrada em primeira pessoa, né? Dela vaquinha, dela Elsie. E acontece que, em alguns momentos, ela já é escrita em formato cinematográfico, porque a própria vaca fala que quer vender este livro para ser adaptado em Hollywood, que é a Jennifer Lawrence, para ser ela nos cinemas. Então eu achei bem interessante, assim, a forma. Algumas conversas são normais, né? Colocadas normais, com profissão, com... Sabe? Normais. E algumas conversas nesse formato cinematográfico também é bastante interessante. Eu estranhei no comecinho, mas depois eu fui levando e fui vendo que é realmente um estilo diferente, um estilo interessante e que não faz mal para a história. Eu li esse livro muito rápido, foi tipo assim, dois, três dias. Nem isso, dois dias. Foi dois dias, assim, que eu devorei, por causa que você consegue pensar e raciocinar sobre temáticas como, por exemplo, alienação. E como as pessoas estão vivendo para o que a mídia fala, para o que as pessoas pensam e esquecem de ser elas mesmas. E essa temática é bem legal e traz uma discussão que eu achei muito interessante para uma história que, tecnicamente, deveria ser infantil, mas por ser escrita pelo David Duchovny, você já sabe que não é. Eu gostei bastante da escrita do David Duchovny. Se eu não me engano, eu dei quatro estrelas para esse livro no meu Scooby. E a forma com que ele vai narrando e vai construindo. Chegou um certo momento que eu pensei assim, Nossa, ele está enrolando muito. Porque a história não andava, sabe? E ia, 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 você não sabia até onde que ia chegar. Mas, houve um momento ali que ele deslanchou com a história e tudo andou e tudo deu certo. E os personagens foram chegando em lugares onde eles deveriam chegar. Em lugares que eles não deveriam chegar. E a história foi ficando cada vez mais interessante. E, de certa forma, eu gostei bastante de como ela terminou. E de como eu terminei de ler esse livro com um sorrisão na boca, assim. Minha opinião é que esse livro é um livro muito diferente de tudo que eu já li. Eu ainda não li A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Mas eu pretendo ler. E eu acho que, não comparando as duas obras, mas a forma com que os animais vão narrando a história. E não há aqui uma revolução. Assim, de certa forma, é uma fuga de um personagem. Ela não causa uma revolução na sociedade. E não faz com que as vacas sejam poupadas. E a Elsa, ela é uma vaca que mostra que é possível você seguir seu sonho. É possível você sair ali daquele curral, onde você se encontra, preso, fazendo as mesmas coisas todos os dias, e explorar o mundo. E escrever um livro. E viajar, sabe? Pelas praias paradisíacas. E escalar o Everest, sabe? Siga seu sonho. Eu acho que é essa a grande mensagem que esse livro passa. E é por isso que o David Duchovny está de parabéns. Então é isso, pessoal. Vou colocar aqui do lado pra vocês as redes sociais. Aqui em cima tem o botãozinho vermelho. E você pode se inscrever no canal. Acompanhar tudo que a gente vai postar aqui, de agora em diante. E se você tiver algum comentário, alguma coisa que você queira conversar comigo, os comentários estão aí pra isso. Vamos papiar. Vamos papiar, porque... Tem muito vídeo pela frente. Tem muito livro pela frente. E a partir de agora, com todas as suas parcerias, meu filho, eu vou ter que ler bastante. E vocês vão estar comigo. Tem muita coisa legal aí pra ver. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Boas leituras, porque nós somos todos meninos e meninas. Que lêem.